Coloca aí por favor o vídeo, coloca o vídeo só pra gente escutar, vamos ver se você lembra Nossa casa não podemos perder pontos, é um jogo que a gente precisa hoje fazer um resultado importante Vamos fazer dentro de uma organização e a confiança que esse time tem, vamos lá Vamos lá pra dentro com isso, com essa humildade, concentrado pra fazer o nosso trabalho Concentrado pra conquistar o nosso objetivo, a parte de tudo, respeitando eles de que maneira? Sendo agressivo, fazendo gol e respeitando, vamos jogar futebol que é aquilo que a gente mais sabe Como uma equipe com fome, com vontade de vitória, com vontade de vencer Ninguém vai ter mais vontade do que eu lá, eu vou olhar você do lado, você vai ver eu correndo E você vai falar, ele quer mesmo, ele tá empenhado e eu vou fazer também igual Porque assim a gente consegue o triunfo, vamos lá gente Dentro de uma tranquilidade, de uma organização, não vamos perder a cabeça É importante a gente terminar o jogo com 11 jogadores Vamos lá gente, quem tá de fora, atento e esperto Porque tem sido importante até aqui e vai continuar sendo, vamos lá Gente, toda dividida tem que ser nossa Não tiramos o corpo de nenhuma bola, vamos pra dividir, vamos pra ganhar O nosso time é forte, não dependemos Agora esse, você lembra desse? Eu ia falar que... Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória O meu filho fala isso pra mim, cara É muito bom Deixa eu te dizer Mentira, ouviu? Mentira, ouviu? Ah, muito bom Eu tenho que pedir, faz um aqui ao vivo pra gente Você sabe que o meu filho, você sabe que o meu filho de 5 anos ele faz isso? Ele fala isso, ele fala exatamente isso Eu falo assim, Guilherme, como é que o pai fazia? Ele fala assim, disseram que eu não ia sofrer Entonação de igual Ele faz igual Disseram que eu não ia chorar Disseram que eu ia andar de glória em glória e vitória em vitória Mas deixa eu te dizer Mentira, ouviu? Mentira Aí ele deixa o peito Mentira Um resumo da minha vida É isso Muito bom Meu, esse daí é Muito bom Tem que ter salvo no celular É isso, motivacional Ou então pra acordar com ele Despertador pra acordar Despertador, isso Disseram que eu ia perder a hora Disseram Mentiram Que eu não ia conseguir pagar o boleto Hoje o TikTok tem isso, né? Tem Hoje o cara pegou esse áudio e o cara vem aqui e começa a... Dublou Dublou Exatamente A minha fala Muito legal Eu recebo isso até hoje no meu telefone Eu imagino Participo de grupos, o pessoal coloca lá e é uma diversão total Agora, esse lado da motivação, ele tem dois... é uma linha muito tênue, você tem que ter muito cuidado A hora você tá jogando todo mundo pra cima, os caras tão assim, mas... calma Porque senão o cara entra lá quebrando a canela do outro Calma Ali no final Calma Com tranquilidade, dentro de uma organização Calma, gente, dentro de uma organização, foco, objetivo, time, é importante e ali a gente vai conduzindo uma outra, a gente vai se ajudando Porque senão... é Imagina Muita vontade Os caras entram tipo todo mundo quebra... Seguindo zó UFC, acha que é UFC A gente vai psh, psh, psh